Hoje eu estou aqui na Casa de Pedra, a gente veio conhecer e bater um papo com o Nelson Ribeiro. Foi ele que criou e ele que construiu durante dois anos, pedra a pedra, essa casa. Vamos bater um papo com ele e conhecer um pouco da história desse artista maravilhoso. Estou aqui com o Nelson, aqui em Jacaraípe, ele que fez a Casa de Pedra famosa aqui em Jacaraípe, muito visitada. Hoje ele recebe, a gente vai contar um pouco da história da vida dele, da Casa de Pedra. Muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Obrigado, obrigado a vocês aqui, eu sou o Nelson Ribeiro, eu construí a Casa de Pedra aqui em dois anos, eu morei aqui um tempo, que seria 16 anos, hoje eu não moro mais aqui, moro em outro lugar. E a Casa é um dos pontos turísticos aqui da Serra, turista aqui da Serra. E eu recebo muita gente, escola, faço muito trabalho de oficina, palestra e tudo. E a Casa está sempre aberta para todo mundo aqui. Conta um pouco da sua história de vida primeiro para a gente, como você chegou até aqui. Você nasceu aqui, capixaba, nasceu aqui no estado? É, eu sou capixaba aqui do norte do Espírito Santo, mas eu vim para cá muito pequeno, né? A Casa de Pedra aqui, acho que já tem, vai fazer 27 anos que foi construída, né? Como que você começou o seu trabalho como artista, autodidata? Da onde que tudo começou? Eu quero buscar lá na sua história. Os meus pais vieram do Vale do Juquete de Onha, né? E mudou aqui para Mucurici. E aí eu nasci já aqui no Espírito Santo, né? Aquelas pessoas daquela região ali, são muito, sabem fazer muitas coisas com as mãos, assim. Meu pai era um desses que, era, sabia muita coisa, entendeu? E eu nasci dele, né? E aprendeu. E aprendi, né? Porque eu acho que a gente, você vê quando os bichos vão construir suas casas, o Ninho, o João de Barro construindo a casa, né? Então, são verdadeiros arquitetos que ninguém ensinou nada para eles, assim, né? Então, a gente ser humano, a gente tem que construir o nosso próprio canto, entendeu? Não precisa muita coisa, assim, né? Você acha que a arte, então, ela nasce de dentro da pessoa e você consegue executar isso a partir dessa essência do seu sentimento, da sua vontade, seria isso? Sim, porque a arte é uma coisa que vem de dentro, assim, né? Seja que a pessoa já tem mais ou menos uma... Uma genética, por exemplo, meu pai sabia fazer muita coisa. Meu pai, né, me ensinou, não me ensinou, mas eu garoto ali, eu via ele fazer muita coisa, assim, né? Então, isso, assim, gravou na minha mente, né? Essa coisa toda e hoje, né? Eu, eu... Quando que isso começou a virar uma profissão? Deixa eu te falar, é... Quando eu comecei, né? Eu fazia muitas coisas pequenas, né? Ia pras feiras vender, tudo. Depois que eu construí a casa, que aí a coisa começou a crescer mesmo, assim, né? Comecei a ganhar dinheiro com a arte, comecei a entrar em alguns projetos e tudo. E aí, que a coisa desandou. Hoje você vive só, entre aspas, né? De arte. É, só vive do meu trabalho, né? A gente hoje tem uma associação aqui de artista, né? São várias pessoas que vieram pra cá, cada um tem o seu espaço, né? Eu moro aqui perto da Casa de Pedra, né? E fico todo o tempo todo. Aqui vocês respiram arte, pelo que eu percebi. A gente vai mostrar depois pra vocês, mais pra frente, no Essência Rural, os outros artistas aqui que você me contou, aqui da rua. É uma graça, gente. Você chega aqui, é uma casa atrás da outra, uma com um projeto diferente, não é? E deve ser muito gostoso viver nesse ambiente. Muito, muito. Todo ano aqui a gente tem um festival, né? Agora em setembro a gente vai ter um terceiro festival, né? São três dias de rua fechada aqui. E aí é muita festa, assim, né? Muita gente que vem, os ateliês ficam todos abertos pra visita e tudo, né? Suas obras, você tem noção de quantas obras mais ou menos você já fez? Muitas, só aqui na Casa de Pedra eu acho que eu tenho umas 300, eu acho, se for contar tudo. De onde que você acha a matéria-prima, as raízes? Como é que você encontra isso, os troncos? É, a gente, eu ando muito nos matos, nos pastos, no lugar que se faz terraplanagem, assim, você encontra muita raizada de madeira. Às vezes também acha na praia, né? Que aqui, nas enchentes, o rio lá, o rio do oceano, a gente joga lá em regência, né? E o mar traz até aqui na praia, né? Às vezes você encontra muita raiz aqui na praia também. Falando sobre a Casa de Pedra, agora, de onde que surgiu a ideia de construir a sua própria casa? Eu falo que foi brincando de fazer, né? Eu não tinha um lugar de morar, assim, morava numa casa alugada. Quando eu consegui comprar esse terreno, assim, que eu vi que a casa não era tão difícil, assim. Eu comecei a recolher os materiais da região. Que materiais você recolheu? Muita pedra aqui nos morros de Jacaraípe, né? É pedra, né? Casa de pedra. E aqui na praia, estava limpando uma praia, eu consegui algumas pedras também e ficou uma mistura de pedra. A parte mais difícil da casa foi a parte de estrutura de telhado, porque é um lugar que vento, é vento, é chuva e tal. Tem que ter uma estrutura muito segura, assim, né? Então, pra mim, foi a parte mais difícil de fazer, foi a parte da estrutura. Dois anos. Fiquei dois anos fazendo. Só você? Só eu mesmo, sozinho. Você primeiro desenhou, idealizou na sua cabeça, pra depois colocar em prática. A gente está olhando reto aqui, porque a gente está de frente pra casa. E vocês estão vendo a imagem aí no vídeo. Quando eu comecei aqui, eu tenho dois amigos que moram aqui perto, são dois arquitetos. Aí eles sempre vinham acompanhar a obra, né? Quando eles apontavam ali, me davam ali, cara, hoje eles já falavam o que eu tenho que fazer. Aí eu me dava aquela coisa em mim, né? E eles chegavam, eles não falavam nada. Eles falavam, não, a gente não pode entrar na sua dimensão. Continua seu trabalho. Ou seja, até o projeto foi tudo, tudo. Mas eles sempre vinham, mas eu nunca dei opinião de nada. Eu sempre pedia pra eles, mas eles não falavam. E falavam que continua. Então foi muito bacana, assim. Nilson, você morou quanto tempo aí na Casa de Pedra? Morei 16 anos. E como é que foi pra eu conseguir sair daí? Foi fácil? Foi, porque assim, né? Aqui é um lugar que é muito frequentado. Às vezes eu estava aqui dormindo à noite, chegava... Aí chegava a gente pra visitar? Aí descia, aí fazia fogo no fogão de lenho, fazia chá. E aí começou a atrapalhar um pouco, assim, né? Eu tive que mudar. Só pra gente informar o pessoal aí de casa, quem quiser pode vir visitar? Pode, a casa tá aberta aqui de segunda... Tá aberta todos os dias, né? No horário normal. De 8 às 18 eu vi escrito ali? Isso. E tem as escolas que podem vir também. Eu vi que você tem alguns projetos com as escolas, com crianças. Que projetos seriam esses? É, porque aqui a gente recebe muito agendamento de escola, né? São todas as escolas que vêm aqui, a gente faz oficina, palestra e tudo. De quê? Oficina de Arte, Escultura, Mosaico. Falando sobre a mãe natureza, sobre a devastação da natureza, assim. É um trabalho muito bacana que a gente faz. O que que você, quando você pensa em natureza, o que vem na sua cabeça hoje? É, o que tá acontecendo no planeta, né? Loucura, né? O que que você pensa aí pro futuro? É, se o homem não abrir os... Se a gente não abrir os olhos pra cuidar da mãe natureza e... Eu acho muito interessante, quando eles vão construir alguma coisa, empreendimento e shopping e tudo, aí já traz as árvores, assim, e planta lá, e planta lá, inteira. Por que que não faz isso nas nascentes, entendeu? Eles podem levar à floresta, entendeu? Tira de um lugar que não tem muita... Uma mata grande que não tem muita nascente, e leva algumas árvores pra plantar, né? E aí fica plantando mudinha, assim, demora muito, né? Até a água brotar, são 20 anos, são... Então a gente, o negócio é agora, entendeu? Tem que cuidar das nascentes agora, né? O que que você mais aconselha às crianças que vêm aqui? Pois é, né? Eu acho que o trabalho que é feito aqui com as crianças, né? A gente fala muito do que tá acontecendo no planeta, né? Da destruição, do que o homem pode... O que o homem tá fazendo com a natureza, de ganância, por dinheiro, por tudo isso, né? Eu acho que a mentalidade tem que ser mudada, entendeu? As pessoas estão indo pra um caminho muito de consumismo, disso, daquilo, e isso é complicado, entendeu? E aí, é um trabalho muito bacana que a gente faz com eles aqui, né? Você parece uma pessoa bastante sensível. Mais ou menos. Eu vi que tem algumas escritas também nas suas peças, eu vi que tem uma plaquinha ali. Você tenta passar alguma mensagem pra todo mundo que chega aqui? Que mensagem você quer que as pessoas sintam quando elas entrarem aqui na Casa de Pedra? Tem uma época, eu fui muito zen, assim, né? Eu usava umas batas e dava um chá pras pessoas e tudo. Mas depois eu comecei a mudar um pouco, assim, né? E aí, hoje eu tô mais... Recebo as pessoas e tudo. Mas não é a mesma coisa de antigamente, assim, né? Mas é bacana isso. As pessoas, quando entram aqui, né? Acham que é um lugar que sente uma coisa muito bacana ali. Uma paz muito grande, que passa a casa, né? É tudo natural ali, tudo bacana, assim, né? É a energia da natureza, né? É, a energia é boa. Muito boa mesmo, né? Obrigada. E a gente vai mostrar na semana que vem pra vocês todos os detalhes da Casa de Pedra, todas as obras dele. Ele vai mostrar, tintim por tintim, o que ele colocou na casa e como ele construiu direitinho. Pode ser? Pode ser, pode ser. Pode mostrar. Muito obrigada. Obrigado a vocês também. E aí, hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da Casa de Pedra. E aí, hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da Casa de Pedra.